Aviação Cipó hoje está de um lado da Serra do Cipó que pouca gente conhece, no município de Santana de Pirapama. Para chegar aqui é muito fácil. Pegue a BR-040 sentido Brasília, em Sete Lagoas, entre na cidade e siga em direção a Iveco. Depois dessa fábrica você vai chegar a Jequitibá. Neste município você segue em frente para Santana de Pirapama. Antes do centro da cidade, 8 quilômetros, vire à direita para a Ponte de Cristal. São cerca de 170 quilômetros de BH até aqui, sendo 27 de terra. Nós vamos mostrar neste paraíso as belezas do rio Cipó. O homem que cuida e trata dos peixes. O projeto que estuda o rio São Francisco. Tem também o encontro do rio Cipó com o Paraunas. O programa ainda mostra receita e música. Você sabe, falar das coisas de Minas é com a aviação Cipó. Falar de Minas no Brasil e no mundo é com a CVC, a melhor agência de viagem do país. Minas no Brasil e no mundo é com a aviação Cipó, a melhor agência de viagem do rio Cipó. Só pra ver a beia, beta ou bia. Eu vou pela via, via São Cipó, levo muita paz e alegria. E a gente vai começar o programa de hoje aqui, dentro do rio Cipó, em uma parte da ponte de cristal, que a gente vai contar a história dela daqui a pouco. O que me impressiona no meio ambiente e também na natureza em Minas Gerais é a sua beleza e a sua imponência. Nós estamos aqui no rio Cipó, a cerca de 100 quilômetros da tradicional Serra do Cipó, que nós estivemos há algum tempo. E aí nós subimos esse córrego do Soberbo, passamos por um poço maravilhoso e chegamos até uma das nascentes desse rio. Vocês olhem aí e comparem como que essa nascente limpa, bonita, vai se encontrando com centenas de outras para formar esse rio maravilhoso. E aqui nós vamos dar grandes notícias, porque ele está muito limpo. Foi alvo de um projeto fantástico de pesquisa de peixe que a gente vai começar a mostrar agora. E quem nos convidou para vir aqui foi o Rafael. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem. Jóia? Beleza. Que é do projeto Peixes de Água Doce. Já esteve na aviação Cipó, no Cipó Sustentável, mas o trabalho dele é tão bonito que eu resolvi convidá-lo e ele me chamou para vir aqui também falar desse lugar que é maravilhoso. Pois é, Toledo. Foi uma surpresa muito grande para nós do projeto Peixes de Água Doce. Quando a gente chegou aqui na ponte de Cristal a primeira vez, que a gente chegou em cima da ponte e olhou para baixo. E em cinco minutos de observação, a gente viu mais de oito espécies de peixe. E isso foi um dos motivos que me motivaram a escrever esse projeto Peixes de Água Doce para poder estudar esses peixes através de observações subaquáticas e mergulhos. Me fala um pouco do seu projeto. Vocês estão pesquisando os peixes do São Francisco e seus afluentes. Exatamente. A gente estuda ao longo da bacia do Rio São Francisco. Nós temos oito pontos amostrais, sendo quatro no Rio São Francisco, desde a Nascente até o Norte de Minas, e no Rio Pandeiros e no Rio Cipó. E nesses pontos vocês, de forma inédita, filmaram os peixes debaixo d'água, no ambiente deles? Exatamente. De uma forma geral, a gente quer responder basicamente três perguntas. Onde que os peixes gostam de ficar no rio? Como que é o comportamento alimentar deles? E como que os peixes se relacionam entre si embaixo da água? Uma vez que eles vivem em comunidade. Então, dessa pesquisa, podem surgir respostas aí que ajudem a perpetuar esses peixes. Exatamente. Sabendo onde que eles gostam de ficar e o que que eles gostam de fazer, a gente pode preservar esses locais cruciais do rio e manter o rio íntegro, para esses peixes poderem sobreviver em paz. E um desses pontos é esse aqui que a gente está. Exatamente. É um lugar muito interessante, porque tem o Reinaldo, aqui da Ponte de Cristal, que protege os peixes, protege o rio, evita a pesca, protege a mata ciliar. E essas são características fundamentais para a existência dos peixes. Então, eu quero combinar com você. Agora, eu vou apresentar o Reinaldo para o pessoal da Aviação Cipó, e daqui a pouco a gente mergulha. Ok, combinado. Vamos lá. Obrigado pelo convite e nós estamos adorando. Esse lugar é maravilhoso. É maravilhoso. Eu amo esse lugar. Vamos conhecer, então, o Reinaldo, que preserva toda essa área aqui. Em Arraial da Ajuda, sua opção de hospedagem é o Hotel Santa Fé. Localizado na praia de Araçaípe, o hotel conta com piscinas, sauna, hidromassagem, restaurante, bar e salão de jogos. Os quartos são equipados com ar-condicionado, frigobar, TV e camas king. Com conceito boutique, o hotel conta com diversos ambientes estilizados e ainda possui churrasqueiras, quadras de vôlei, scott bar, redes para descanso, roteiros para passeios e tudo o que você precisa para ter uma estadia memorável no Arraial da Ajuda. Quando vier aqui, pela CVC, escolha o Hotel Santa Fé. A aviação Cipó continua em Santana de Pirapama, às margens do rio Cipó, a 170 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui, o projeto Peixes de Água Doce descobriu que tinha uma grande quantidade de espécies que vivem e sempre vêm aqui se alimentar. Nós estamos, então, em busca de respostas por que este ponto do rio Cipó é tão preservado. E descobrimos que o dono desta fazenda é muito preocupado com a natureza, protege os peixes e até os alimentos. Nós vamos agora conversar com o responsável por este trabalho maravilhoso de preservação ambiental. Tá bom, Reinaldo? Tudo bem, Torezo? Tudo ótimo. Esse é o homem que protege os peixes aqui do rio Cipó. Como que começou essa história sua de cuidar dos peixes? Torezo, desde que eu cheguei para aqui, que eu vi a destruição que estava o rio, eu me incomodei com aquilo e comecei a... Primeiro, tentar evitar os pescadores. E depois que os peixes amansaram, eu comecei a tratar dos peixes. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa relação bonita que ele tem com os peixes. Então, a sua propriedade, qual o tamanho dela? 80 hectares, mais ou menos. Nesse pedaço que o rio Cipó passa, ninguém pesca? Não, só se for muito escondida, porque a vigiagem eu vigiai. Você vigia o tempo todo? O tempo todo. E é proibido pescar no rio Cipó, né? É proibido pescar. As pessoas, às vezes, tentam burlar essa proibição. É, extraporo, mas se a polícia pegar também dá ferrado. E aqui, as margens do rio Cipó, ele tem a casa dele e também um restaurante, um boteco, né? Que você recebe as pessoas. É, um barzinho aí, né? Dias de semana, o pessoal vem pouco, mas finais de semana, enche bem, né? É, às vezes, dia vazio, dia cheio. Feriados, né? Feriado. As pessoas podem vir pra passar o dia, né? Aí tem a refeição, tem o lanche, você fornece tudo. Fornece. Se quiser, pernoitar também. Tem uma casinha que a gente aluga. Se quiser, amar a barra. É que a gente está. É o que vocês estão. Então, o pessoal pode acampar também. Pode acampar. E pode ficar naquela casa. E pode ficar naquela casa. É uma casa simples, mas muito limpinha, fica num lugar bonito. A gente acorda com os passarinhos cantando, né, Reinaldo? Às vezes, os cachorros fazem bagunça também. Não, mas gostou demais. Eu dormi muito bem. Então, aqui o turista vem, pode passar o dia, pode pernoitar, reservando antes, gente. O telefone está aí na sua tela. E pode nadar no rio e ver você com essa relação bonita com os peixes. Pode. E o que você pensa disso tudo, Reinaldo? Você fica orgulhoso de estar ajudando o rio Cipó, a natureza e os peixes? Eu estou lendo, eu me sinto orgulhoso, porque eu estou fazendo a minha parte. Se alguém quiser ajudar, se não ajudar, eu faço a minha. Pelo menos, a sua obrigação de trabalhar pelo meio ambiente, você está fazendo? Eu estou cumprindo, do jeito que dá. E eu quero ver daqui a pouquinho você tratando dos peixes, pode ser? Pode ser. Nós vamos lá na ponte e vocês vão ver um espetáculo maravilhoso. Peixes enormes, né, típicos do rio São Francisco, aqui, pertinho da gente. Vai ter mesmo, Reinaldo? Mas vamos lá para ver, ó. Então o pessoal vai aguardar e nós vamos mostrar daqui a pouco. E uma das dicas de hospedagem da aviação Cipó de hoje é o Hotel Fazenda Igarapés. Há pouco mais de 40 quilômetros de Belo Horizonte, em menos de 30 minutos você chega aqui, nessa verdadeira fazenda pertinho da capital. Você aqui tem um contato direto com a natureza, as crianças têm muita diversão e os quartos são muito agradáveis, todos rústicos que você se sente em uma própria fazenda. Então anote aí na sua agenda. A próxima viagem vem aqui para o Hotel Fazenda Igarapés, pertinho de BH, pertinho de você. Tchau! 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 Obrigado.